Música Hi guys, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui Pra fazer uma coisa bem diferente no canal Que é um arrume-se comigo Para fazer essa fantasia na escola Então, chega de blá blá E vamos ver como eu vou me arrumar Bom gente, essa é a minha fantasia Eu vou usar um shortinho De cintura alta Um Um cropper Uma peruca E esse chapéuzinho E como um sapato Eu vou usar um tênis alto Bom gente, então agora eu vou fazer A minha make E eu vou Fazendo, não sei direito como fazer Mas vou fazer uma make mais Normal, não sei Música E aqui tem um espelho Então eu vou ficar Sempre olhando pra cá Mas eu vou tentar Sempre olhar pra cá também E aí Eu vou fazer uma make mais Então eu vou fazer uma make mais Música E aí Eu vou fazer uma make mais Música E aí Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa jaquetinha não tá no look, mas é porque tá bem friozinho lá fora. Então, eu resolvi colocar até a hora que eu chegar lá. Depois eu vou botar na minha bolsinha que eu vou levar, que tá muito legal, que eu decorei também. E tá assim meu look, gostei bastante. E agora eu vou botar umas fotinhos e depois eu vou botar aqui no final do vídeo. Então, eu voltei. E aqui eu fiz alguns machucados no braço, que eu mostrei. E fiz a minha perna também. Aqui no gelo, que não é minha outra perna também. Eu fiz alguns machucados usando esmalte mesmo. E eu fui pingando várias cores. Primeiro eu peguei vermelho, depois preto, depois vermelho por cima. Aí depois eu peguei um lápis pra boca e vi uma esfumada assim lá, que ficou bem legal. Parece que eu me ralei e tal. Mas então, é isso. E a minha bolsinha que eu falei pra vocês que eu ia mostrar. Essa aqui, ó. Peguei um adesivo e botei. Daí eu enchi ela de coisa. E parece que tem um monte de dinheiro dentro. Ficou bem legal. E, gente, agora eu vou deixar passando algumas fotinhos aqui. Algumas fotinhos no final do vídeo do meu look. Pra vocês verem. Mas então, se você já gostou desse vídeo e quer que eu traga mais vídeos assim, não esqueça do like, se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações para sempre receber o vídeo no vídeo do canal. Um super novo beijo. Tchau, tchau.